Queridos irmãos e irmãs, encerramos o ano litúrgico nesta última semana do Tempo Comum e ela se abre com a solenidade de Cristo Rei. E, para nós, esta solenidade se reveste de uma importância especial, pois se trata de uma festa recente, ela tem menos de 100 anos, data de 1925, mas cujo conteúdo é marcante para o nosso tempo, pois manifesta o desejo da Igreja de que a pessoa de Jesus Cristo impregne a sociedade como um todo. Quando nós falamos Cristo Rei, as imagens que são evocadas pelo nosso imaginário são as imagens de um rei terreno, que tem coroa, cetro, trono, palácio, guardas e assim por diante. E o Evangelho nos traz uma cena muito desconcertante. É o diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos. E, nesse diálogo, o que está em questão justamente é a ideia da regalidade. Em que consiste a regalidade? Jesus foi conduzido a Pilatos pelos judeus que o acusavam de blasfêmia e, por isso, pediam a sua morte. Pilatos esclareceu que não podia condená-lo por blasfêmia. Esse era um tema religioso, não era um tema político. Então, muito espertamente, eles inverteram a acusação. De blasfêmia, passaram a acusá-lo de lesa majestade ou de tentativa de roubar o trono de César e de se autoproclamar rei no lugar de César. Imperador, por assim dizer, do Império Romano. Então, Pilatos chama Jesus e lhe pergunta tu és o rei dos judeus? Ele está pensando, tu és o rei político dos judeus? E Jesus pergunta, tu estás dizendo isso de ti mesmo ou são outros que te disseram isso? É um jeito muito sutil de inverter a posição. Pilatos estava tentando julgá-lo. É ele que se coloca na posição majestosa de quem o julga. De onde procede essa informação? Então, Pilatos reage. Por acaso, sou judeu? São os teus concidadãos, o teu povo, o teu sumo sacerdote que te entregaram a mim. Então, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. A melhor tradução para esse trecho do grego seria o meu reino não vem deste mundo, ele não é oriundo deste mundo. Ele não nasce deste mundo. Ele não procede de baixo, não procede daqui. Se o meu reino fosse deste mundo, se o meu reino procedesse do poder humano, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. mas o meu reino não vem daqui. E, de fato, nós lemos a primeira leitura da profecia de Daniel. Continuem insistindo na visão noturna e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem aproximando-se do ancião de muitos dias e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado e seu reino, um reino que não se dissolverá. Ou seja, o reino do filho do homem, o reino de Cristo, não procede da terra, ele procede do céu. Ele procede de Deus. No final do Evangelho de São Mateus, Jesus mesmo diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E é muito bonito esse modo de dizer de Cristo. Por quê? Vejam, no início do Evangelho, estamos falando de São Mateus, lá no capítulo 4, acontecem as tentações de Jesus. e o diabo apresenta a Jesus todos os reinos da terra e diz, eu te darei tudo, se prostrado me adorares. E Jesus disse, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ou seja, o diabo ofereceu todo o poder a Jesus na terra, mas ele não poderia oferecer-lhe o poder do céu. No final do Evangelho, no monte da Galiléia, Jesus diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. ou seja, não tem verdadeiro poder, exusia, autoridade, se não aquele que a recebeu de Deus. Por quê? O homem move todas as coisas desde fora, mas Deus move todas as coisas desde dentro. Ele, por assim dizer, está no íntimo do ser de todas as coisas e, portanto, só ele tem poder de movê-las desde lá. Portanto, o reino de Jesus não vem deste mundo, ele não é um reino exterior, não é um reino que subjuga os outros desde fora, obrigando-os, sujeitando-os a um regime qualquer. O reino de Jesus nasce de dentro do coração, de dentro da alma, que é onde Deus nos está sustentando no ser. É dali que ele nos governa. Mas é interessante porque nós podemos pensar como é que isso acontece. este homem, Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, como efetivamente ele realiza isso. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz algo muito bonito. Ele diz assim, para que confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade, sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. O que São Paulo está dizendo aqui é que este homem que está diante de Poncho Pilatos não é um homem qualquer. Ele é a imagem de Deus invisível. Ele é o primogênito de toda criação. Nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Para dizer com a linguagem de São João evangelista, ele é o logos, ele é o verbo. Tudo existe nele. Ele, por assim dizer, é como que a gramática com a qual o universo inteiro está escrito. Ele, rei, como diz São Tomás, é a lei universal. Ele é a lógica do universo inteiro. Por isso ele é rei. Ele não é rei porque exerce uma potestade de tipo político. Ele é rei porque o universo inteiro existe nele. E ele é a chave de interpretação de todo o universo. Portanto, quando eu olho para Cristo, eu estou encontrando não uma autoridade humana, mas eu estou explicando a razão de ser de toda autoridade, aquilo pelo qual tudo pode existir. E é por isso que Jesus responde a Pilatos, tu o dizes eu sou rei. eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. O que Jesus está dizendo a Pilatos é que ele não vem para arrastar todas as coisas do lado de fora contra a vontade livre dos homens. mas ele vem com a força da verdade que não é uma força coercitiva mas é uma força que convence e convence por quê? Porque quando a nossa inteligência que é a nossa maior potência que é aquilo que de mais elevado existe em nós se confronta com a verdade com a razão de ser de todas as coisas docilmente ela se rende seguindo-se a ela livremente a nossa vontade que quer a verdade que quer cooperar com a verdade por isso o reinado de Jesus não se exerce mediante a força como diz o profeta Zacarias não é por força nem por violência mas pelo meu santo espírito ou seja é pelo poder que a verdade tem intrinsecamente que nos move que nos ordena que nos conserta ora nós precisamos nos dar conta disso porque nós vivemos num mundo um pouco confuso de um lado nós temos uma rejeição a Jesus Cristo que se acentuou nos últimos séculos de fato quando o Papa Pio XI escreveu a encíclica com as primas na qual instituiu a festa de Cristo rei em 1925 ele tinha um alvo em mente que era o laicismo ou seja a rejeição de Jesus Cristo era uma tentativa de reordenação da sociedade não apenas à margem de Jesus mas até certo ponto contra Jesus supondo uma tal não apenas autonomia mas verdadeira rejeição do evangelho que a sociedade deveria se organizar sobre bases puramente humanas puramente materiais para não dizer ateias e até mesmo ateístas ou seja de um ateísmo forte praticamente proselitista então Papa Pio XI disse não nós precisamos reafirmar a realeza de Jesus Cristo ele é rei no sentido que a palavra rei tem ou seja é o principal é aquele que emerge de todas as coisas é o resultado último de tudo ele é rei ele é a testemunha fiel é o soberano dos reis da terra e assim por diante contudo nas últimas décadas essa rejeição a Jesus Cristo que se tornou ofensiva agressiva ostensiva se reafirmou com muita truculência até o ponto que muitos teólogos chegaram até a dizer que nós já não deveríamos mais celebrar a festa de Cristo o rei nós deveríamos reinterpretar diante da truculência do mundo o evangelho de tal modo que Jesus fosse apresentado como um servo um escravo como alguém que se submete como alguém que lava os pés do mundo mas não conforme o espírito do evangelho mas conforme o espírito do mundo como alguém que se adapta ao mundo e atende a todas as necessidades do mundo e chegou a existir até mesmo um certo ataque à festa de Cristo o rei por outro lado surgiram propostas que revitalizam um certo integralismo que querem apresentar o reinado de Cristo como um reinado dessa vez sim truculento impositivo que chega do lado de fora apenas com uma ostentação nada mais contrário ao espírito do evangelho eu me lembro de uma conferência que o Papa Ben 16 deu logo nos primeiros meses do seu pontificado na sua visita à Alemanha na Universidade de Hatsbona em que ele contrastava o cristianismo com o Islã e dizia recuperando o diálogo de um imperador bizantino muito culto chamado se não me engano Miguel Paleólogo dizia o seguinte o Islã vem pela espada o cristianismo não o cristianismo vem pela verdade ele vem com a humildade da verdade com a humildade da verdade que solicita o assentimento da nossa inteligência e o consentimento do nosso amor da verdade que chega com toda a beleza e ao mesmo tempo com toda a doçura da verdade que gentilmente se apresenta a nós e que nos pede o coração olhai ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão também aqueles que o transpassaram todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele sim amém Jesus nos mandou ensinar a todos os povos e a igreja obedeceu esse mandato de uma maneira fidelíssima ao longo de todas as gerações hoje diante da rejeição ao evangelho da rejeição à pessoa de Cristo nós podemos enxergar essas palavras da escritura com um convite a reapresentarmos Jesus aos homens dos nossos dias a verdade do evangelho a verdade da palavra a pregá-la a anunciá-la com amor com espírito de serviço com abnegação até que todos os olhos o vejam até que todas as mentes entendam quem ele é até que todos compreendam quem é Jesus Cristo nessa hora as nações da terra vão bater no peito vão dizer o que nós fizemos que absurdo nós tentamos cancelar a redenção do nosso horizonte e criar um humanismo sem Deus que loucura se nós recuperarmos o nosso mandato missionário a comissão a comissão de Cristo de ensinarmos de ensinarmos generosamente então queridos irmãos com muita paciência nós poderemos reintronizar Cristo no coração dos homens e não uma caricatura dele porque ele não vem pela espada ele vem com a gentileza da verdade e todo aquele que é da verdade acaba por fim escutando a sua voz creio em Deus pai todo Deus te abençoe